Bom dia! Bom dia, Nelly! Vejam só, eu estou em Pomerode, no Encontro do Roda Mundo, e para minha alegria, novamente a Trader Mare está trazendo uma novidade. Estou com o Marcos aqui, e eu gostaria que você me apresentasse essa novidade. Então vamos lá! Bom, ano passado a gente estava em Pomerode, e nós trouxemos a Master Cataratas, que era um veículo de locação para até quatro pessoas. Esse ano a gente já está com um veículo maior, né, Nelly? Que é a Sprinter Guaratuba, e como todos sabem os nomes dos carros, a gente nomeia com pontos turísticos do estado do Paraná, que é da onde a nossa empresa nasceu, né? E está instalada. Então esse veículo que eu vou mostrar para vocês hoje no vídeo, é a Sprinter Guaratuba. Ah, e para avisar, nós temos a Sprinter Encantadas, que é o mesmo carro. Então hoje nós temos dois modelos de veículos que são iguais, tá? Então eu vou falar da Sprinter Guaratuba, tudo que eu falo desse carro, Nelly, a Encantadas tem também. Bom, quando você fala tudo, já vem o detalhe mais importante para o cliente. Inclusive preço? Sim, inclusive preço. Ah. Tá? Isso a gente vai falar depois, né? Tá, não, é porque quando... Se são semelhantes, claro que tanto faz o cliente alugar um como o outro. Bom, tá, nesse ponto que você falou de preço, o que acontece? Ah. Pela Sprinter Encantadas ser um ano mais velho, vamos colocar que a Sprinter Encantadas é 2018, modelo 2019. E esse carro que é a Sprinter Guaratuba é 2019, 2019. Então ela tem uma pequena diferença de preço, tá? Depois eu vou falar do preço das duas. Então essa daqui, por ser um carro zero, ela tem uma diária um pouquinho mais cara em Ação Encantada. Isso funciona também com os nossos furgões, tá? Então hoje, quando o pessoal entrar lá no nosso site, que eu vou mostrar aqui para vocês, no trailermar.com.br, Tira teu dedinho. No ícone locação. Ok. Tá, então entra no site, clica em locação. Vão aparecer todos os veículos com os seus nomes, com os seus projetos, com os seus itens que cada carro tem e com os valores, tá? Então, eu vou sugerir para você o seguinte, ao invés de nós falarmos em valores neste vídeo, como você está me demonstrando que tem mais veículos e mais modelos, quem sabe, então, nós deixamos isso em aberto, vamos falar apenas do valor desse, da demonstração aqui. E lá no site tem todas as informações. Todas as informações dos carros, exatamente. A diária, o tempo, porque certamente quanto mais tempo loca, mais barato fica. Mais barato fica. Ok, sem problema. Bom, então aqui nós temos uma Sprinter 1515-2019, para quantas pessoas? Então esse carro está homologado para seis pessoas, tá? Então ele te diz que é um carro ideal para uma até seis pessoas, tá? Então ele está tanto homologado no documento, como capacidade de acomodação para até seis pessoas. Viajar e dormir. Exatamente. Perfeito. Qual é a habilitação obrigatória? Bom, isso é uma coisa bem bacana. Pela Sprinter ser um carro, um veículo para 5.500 quilos, a habilitação para esse carro é categoria B. Sendo motor casa, né? Sendo motor casa, exatamente. Que você observe isso, né? Exato. Então esse veículo hoje, ele pode ser dirigido com a carteira B, tá? Ele é para 5.500 quilos, e com tudo que está aqui dentro, com todo o enxoval dele, com os equipamentos de fora e de dentro, com o motorista e com o tanque cheio, ele pesa 4.200 quilos. Está abaixo do limite da lei que regulamenta a motor casa. Exatamente. Porque, eu só vou fazer um parênteses, porque tem pessoas que confundem, porque a 515, quando ela sai de fábrica, obrigatoriamente a condução C. Exatamente. Porém, a lei para motor casas é diferenciada. Então, uma coisa importante também salientar para o usuário, para quem for alugar, esse veículo é que ele está habilitado, dirigido com carteira B, mas ele vai ter que respeitar as leis de caminhão. Porque ele é um caminhão motor casa. Tá? Então, a pessoa que vai viajar com esse carro vai ter que andar na velocidade de 80 km por hora, aonde caminhão não é permitido. ele também vai ter que respeitar. Ele vai pagar pedágio duplo, tá? Por ser esse carro se rodado duplo traseiro, vai pagar pedágio dobrado para veículo comercial. E respeitar todas as leis de caminhão, tá? Então, todas as placas para caminhões, é que devem ser, inclusive a pista. Sim, também. A gente percebe, às vezes, o motorhomes, que são caminhões, que nós sabemos, andando na pista de veículos de passeio. Sim. É bom até a gente... Esses pequenos detalhes, que às vezes não tem nada a ver com a apresentação do veículo em si, mas nós que temos um pouco mais de experiência, né? Passar para os futuros clientes, Teus. Com certeza. Isso é importante na hora da pessoa entrar no site e pensar o que ela quer, como ela vai alocar, e ter essas informações já em primeira mão, né? Eu, como já acessei o site, eu sei que ele é muito completo. Porém, assim, o que você gostaria de observar nesse primeiro momento, antes que a gente comece a demonstrar o veículo mesmo? Olha, Anely, no site, o site é bem autoexplicativo. Então, como eu falei, entrando no site, clicando no ícone de locação, sai entrando que a nossa empresa é uma fabricante de motorhomes, locadora também, e reformadora. Para ter uma ideia, esse veículo é um veículo feito pela Motor Trailer. Ah, então vocês fizeram uma parceria? Exato. Então, por que o pessoal perguntou? Por que a Trelemar não fez esse veículo? Isso. Você vê que a Trelemar não fez porque a Trelemar não faz carrocerias. A Trelemar trabalha com carrocerias já existentes. Em furgão, em ônibus, em caminhão. Então, esse caso, como no chassi cabine, nós escolhemos, por vários motivos, a Motor Trailer como nosso parceiro, tá? Pela questão de simplicidade do carro, é um carro simples de manuseio, é um carro leve, é uma estrutura muito bem feita, e fora a parceria que nós já temos com eles há muitos anos. Ok? Então, por isso, foi a locação pro Classe C, foi escolhida a Motor Trailer como um parceiro da Trelemar pra fazer as locações dos carros Classe C. E com relação à garantia do veículo em caso de sinistro quando um cliente teu já locou lá na Trelemar? Como que fica? Porque aqui nós temos veículo e casa, né? Tá. Você pergunta isso em termos de reparo? Isso. Vamos lá. Até hoje, a gente não precisou usar o nosso seguro, tá? Os carros são segurados pela Porto Seguro, tá? São 100% segurados pela Porto Seguro, tanto em território nacional como fora do Brasil, tá? Os carros são liberados para viajar para o Mercosul, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai, somente esses países, e o Brasil. Até pela questão do seguro, que é onde a gente tem cobertura. Em caso de sinistro, em caso de qualquer problema, a Trelemar hoje tem a estrutura da oficina. Isso é muito importante. A nossa diferença para as outras locadoras hoje, que estão no mercado, é que a Trelemar, como fabricante, como reformadora, ela tem a oficina dentro da própria locadora. Então, quando um carro volta de viagem com algum problema, já aconteceu do cliente bater o teto, estragar uma janela, porta, enfim, a Trelemar hoje faz todos os serviços lá na própria empresa, tá? Parêntese, o cliente, naturalmente, quando ele loca, ele vai ter uma taxa de seguro, né? Sim, ele tem um calção hoje, nesse caso, o calção é 4.500 reais, tá? Esse calção, na verdade, é parte da franquia, porque a franquia é bem mais do que isso, tá? Mas se acontecer algum sinistro, a gente vai assumir o resto do seguro, e o cliente vai pagar esse valor do calção como uma cobertura. Até hoje, não precisou, nenhum serviço ultrapassou esse valor do calção, tá? Os serviços de reparo foram muito pequenos. A gente pegou clientes muito bons e muito cuidadosos. A gente espera que continue assim, a gente espera que não precise usar nunca o seguro. Mas se precisar, como a gente tem o seguro da Porto, o carro deu um problema, a gente vai trazer o carro até a nossa empresa pra fazer um separso. Tá. Vamos falar um pouco... Posso falar do carro? Sim, era onde eu queria chegar. É, pra você ver, né? É que a locação, ela ainda é um... Uma coisa nova, né? Exato. Até a partir do ano passado, eu percebi que algumas pessoas procuraram vocês, procuraram outras empresas também. Aos poucos, a gente tá conseguindo chegar no mercado, pra que usuários de... Futuros compradores, inclusive futuros clientes de vocês, de um ônibus, de um micro-ônibus, que vocês fazem, né? Façam o teste, mas por favor, vamos falar do carro. Então, vamos lá. Bom, então, vamos começar aqui pela parte da sala? Não, eu queria, antes de tudo, que você me dissesse quais são os valores de diária para esse carro. Então, vamos lá. É, Sprinter Guaratuba. Esse é o carro que a gente tá falando agora. Perfeito. Você quer que eu mostre na... Na tabela. É, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, a Sprinter Guaratuba. A diária desse veículo começa com 940 reais. Uhum. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. É, pra até seis dias. É, de sete a treze dias, ela já cai pra 890 reais. De quatorze a vinte dias, 850 reais. Vinte e um a vinte e sete dias, 810 reais. Vinte e oito a trinta e quatro, 790 reais. E acima de 35 dias, 760 reais. Tá? Vamos lá. Kilometragem livre? Vamos lá. Isso é um ponto importante. Ano passado, nós estávamos com quilometragem livre. Isso. É, 80% dos nossos clientes não chegam a fazer 350 quilômetros por dia. Mas, alguns clientes estavam rodando muito com os carros. Então, o que a gente fez? Pra não punir, pra não aumentar o valor da alocação, que já não é barato, mas pra não aumentar o valor da alocação, a gente estipulou uma diária, uma quilometragem diária de 350 quilômetros por dia. Então, O que, aliás, em se tratando de motocasa, aí eu vou dar meu depoimento de usuária. Isso já é excelente, que está acima do necessário. É, a gente nota, como eu falei pra você, que mais de 80% dos clientes não rodam isso por dia. O que acontece? Ah, mas eu tenho que, eu só posso rodar no máximo 350 no dia? Não. Você, no pacote, vamos supor que você, você adquira um pacote de 10 dias, você vai ter 3.500 quilômetros no total. Você pode rodar conforme você deseja esses 3.500 quilômetros. Se passar dos 3.500 quilômetros, você vai pagar um adicional de 1 real o quilômetro rodado. Então, o pacote é de 10 dias, você rodou 4.200 quilômetros. 700 quilômetros a mais do teu pacote de diárias. Você vai pagar 700 reais a mais, que é 700 vezes 1 real. Ok. Ok? De uma forma diferente, nós vamos começar a apresentação desse veículo, então, que está sendo locado e posto à disposição. É o modelo Guaratuba. Guaratuba. Da Treilemar. Eu estou filmando o dormitório dos fundos, que seria o dormitório de um dos casais, já que é para 6 pessoas. Ao teto, uma TV? Qual é a TV? Essa TV é 28 polegadas. Tá? E nós temos um Blu-ray também. Deixa eu pegar ele. No quarto, né? Mais um climatizador. Vamos subir. Pois é. E eu já vou aproveitar que você falou do climatizador. Eu estou vendo um duto aqui, então, significa ar? Do ar-condicionado, exatamente. A gente tem o ar-condicionado central que, para o quarto, ele vem um duto até o quarto de casal. Deixa eu já pegar aqui. Ó. Exatamente. E aí, o outro lado aqui já sai direto para a parte da sala. Esse é um Dometique 11.000 BTUs, silencioso. Não é um ar barulhento. Que tem sido uma das reclamações das pessoas, né? Esse é um ar bem silencioso, tá? Bom, aí, continuando no quarto, nós mostramos a TV, o climatizador. Nós chegamos lá na janela. Ele tem janela em ambas as laterais. Isso. Sistema Blackout. Blackout, musqueteira do Dometique, né? Uhum. Que é o padrão que a gente usa nos carros de locação. Todos eles. Nós não vamos abrir os armários, mas, enfim, ele tem armário em L para o fundo, no caso, lateral fundo, porque essa cama aqui, ela está... Ah! E mais um baú aqui também, embaixo da cama, tá? Uma coisa que as pessoas perguntam muito é o tamanho da cama. Tá. 1,30 de largura. Então, eu estou pegando aqui a largura dela. por 2,20 de comprimento. Dizem o quanto é importante o comprimento. Quer dizer, qualquer brasileiro, inclusive estrangeiros que nós temos pessoas de estatura acima da média, podem se acomodar nessa cama. Aí sim, eu vou voltar os armários aqui, ó, nessa formação. Aqui, você tem o enxoval, né? Isso. O que que compõe o enxoval? Toda roupa de cama é para 6 pessoas, tá? Tá. Então, são travesseiros, lençóis, cobertores, para até 6 pessoas. Ah, mas eu vou viajar em 4 pessoas, não tem problema. Você deixa lá... E pega só 4? E pega só 4 pessoas, exatamente. Mas tudo já faz parte do carro, tá, né? Tá. O que que tem nessa coluna aqui? Essa caixa aqui é o aquecedor de passagem dentro do box, tá? A gente tem o aquecedor digital. Ó, eu marco a temperatura que eu quero usar o aquecedor. Vamos lá, eu quero tomar banho a 38 graus. Vou abrir a torneira aqui e a água vai sair na temperatura direta que eu escolhi. Não vou precisar ficar misturando água, mas eu vou ter perda de gás e perda de água também, que é muito precioso no motorhome, né? Exatamente, nós sabemos o valor disso. Aqui é um... Aqui é um... Não, por favor, eu ainda não terminei porque são pequenos detalhes relevantes. Vai ter... Porta controle? É, exatamente. E também, assim, ó, os travesseiros estão posicionados aqui. Isso não significa que a cabeceira tem que ser aqui. A pessoa pode dormir conforme a escolha dela. É isso, ó, porque nós temos, ó, a mesma posição e... Porque eu falei disso? Você usa desse lado se você achar inconveniente essa caixa. Receio de bater a cabeça, né? É isso. E temos nicho em cima das janelas? Tem, tem um... um porta-objeto ali em cima da... Ah, não sei se a câmera vai consigo... Em cima da sanéfa ali. Ali, ó. Ali é um nichinho em ambas as laterais. Exatamente. Mas o espelho que ocupa toda a extensão dessa lateral, ó... Aqui, como foi feita a carroceria, é por isso que ele está mais largo, né? O que é um dos problemas dos furgões. Exatamente. Essa é a vantagem por ele ser quadrado. Eu não tenho o afunilamento do teto, a projeção menor do teto. E o carro é mais largo também e mais alto. Então, ganha em todos os aspectos. Exatamente. Porque você tem uma estatura que vai acima da média e ainda nós temos uma boa distância mesmo aqui. que normalmente é um problema no ar. Sim. Ou de teto. Exatamente. Você ainda tem uma distância... No ar ou na própria coluna da porta. Exatamente. Então, assim, agora nós vamos no box. Nós já havíamos falado do aquecedor de passagem, que é um digital. Exatamente. O chuveiro. Aí tem a clarabóia. Essa clarabóia é com sensor? Não, essa clarabóia aqui... Mas ela tem o exaustor. Exaustor, exatamente. Quando eu falei do sensor... Era o exaustor que você quer dizer. Não? Não, o sensor... O sensor de chuva? Isso. Entendi. Não, essa não tem. A gente não quis colocar muitos equipamentos que encarecem com muita tecnologia que acabam dificultando a explicação para o cliente. Isso. Eu até pergunto isso porque daí quando o cliente loucar, se ele se esquecer, ele vai lembrar que nós falamos no vídeo que esse ele tem que se preocupar em fechar a clarabóia. Item que acompanha... Aqui é para... Um secadorzinho de roupas íntimas, né? Se você usou o banheiro, você pode pendurar aqui e deixar dentro do box. Do box mesmo, né? A porta daí com o sistema rolar, tá? Ah, olha... Sanfona, ó. Tá? Eu vou falar sanfona porque essa tua palavra difícil aí... Entendeu? Pode não ser... Sistema sanfonado, exatamente, ó. Tá. E em PVC? O box com saídas... Em PVC? O box com saídas em todos os cantos. Então, você pode estar com o carro inclinado para um lado, para o outro, para frente ou para trás, que a água não vai acumular dentro do box. E temos uma duchinha ainda, né? Mais uma duchinha dentro do banheiro também. E uma duchinha também na parte seca do lavabo aqui, né? Perfeito. Nós fizemos a demonstração do box. Vamos agora para o lavabo. O lavabo tem o mesmo sistema de porta com PVC. É, essa é uma porta um pouquinho mais simples que é uma porta de PVC, ó. Uhum. Uma porta normal dessas de PVC. Exatamente. Perfeito, mas muito útil e indispensável porque eu estou falando isso. Aí, em viagem, né? Ele tem... A presilha, né? A presilha aqui para a porta não ficar batendo. Inclusive... Tanto nessa quanto na do box também. Nas duas. Ok? Já que nós estamos aí antes que a gente entre no lavabo, nós conseguimos formar uma suíte. Sim. Então, vamos lá. Então, agora eu vou deixar você sozinha aí. E a porta com o espelho, tá? Ah, olhem só. Esse motorhome, ele tem essa opção de suíte e tem um espelho. Eu estou fazendo a focagem. Vai do chão até o final da parede. Pode abrir. Já está demonstrado. E eu não havia mencionado isso aqui que eu acho muito importante se não motorhome. São os detalhes que normalmente as mulheres valorizam, viu? Não só a porta-toalha. Quando os maridos vão tomar banho, eles costumam largar a roupa no chão. Aí a gente observa que pode botar naquele gancho. Bom, eu já vi que o lavabo é gigantesco. É enorme. É bem grande. Vamos começar pelo chão. Eu faço muita questão de referir essa área de uso do vaso. Essa distância é para que você acomode as pernas e os pés, né? Olha o espaço que a gente tem aqui para usar o lavabo. Veja, ele fica bem espaçoso. Está sentado, acomodado. Ele consegue, inclusive, ler se quiser, que a maioria faz isso, usar o celular com tranquilidade. Aqui a gente tem os nichinhos, né? Ok. Porta-roupa suja. Aqui a gente tem mais um armário. Aqui mais um roteleiro. Na verdade, vejam que interessante. São prateleirinhas estreitas, porém cobridas, e uma porta também em PVC. Sanfonata. Muito interessante. E aqui, né, ele tem mais um nicho. Ah, esse nicho, ele fica meio disfarçado até porque ele é em acrílico ou é vidro? Aqui é acrílico. Ok. Então, tu pode... Claro, aqui ele está com um arranjo, né, mais... e um papel higiênico, mas você vai usar do jeito que melhor convenir. Exatamente. E aí, já vamos falar das toalhas que acompanham. Sim. A parte de roupa de cama é o cliente que fornece, mas a gente fornece as toalhas de rosto. Então, todos os carros têm as duas toalhas de rosto. E como você viu, ele já vai com um kit básico de viagem, né? Que é papel higiênico, papel toalha, vai um álcool, vai um produto, um veja para limpeza, detergente para a louça e o cliente só vai repor isso na viagem e não precisa devolver se ele usar. não há necessidade de reposição. para nós não. Lógico, o que ele for usar mais aqui, ele vai ter que acabar comprando, mas se ele usar tudo que está aqui dos produtos de consumo, ele não precisa devolver para a gente. Outro detalhe, vocês fornecem o produto para ser usado no vaso sanitário? a gente faz um cálculo da quantidade de dias que o cliente vai viajar e a gente vai fazer uma conta de mais ou menos quantas vezes ele vai descarregar o detrito e vai dar o produto já para os dias que ele for viajar, entendeu? Eu gostaria que você viesse para cá porque eu não terminei de mostrar porque nós temos aqui um espelho em L isso significa que o motorhome além de ser espelhado no lavabo ele tem aquela porta que eu já mostrei uma área seca muito interessante em ambas as laterais sendo que a cuba é em inox água quente e fria na cuba, Marcos? água quente e fria é tanto o carro, né? Perfeito e ainda nós vamos ter mais um componente aqui que são os nichos bem próximos a cuba é um motorhome realmente muito bem servido tanto de armários como locais específicos para guarda de utensílios em geral a pessoa que vai viajar pode levar o carro atulhado de coisas para usar durante a viagem e mais uma vez nós vamos ter aqui a clarabóia com exaustor sem sensor de chuva o sensor de chuva eu tenho mencionado bastante porque é muito comum as pessoas esquecerem as clarabóias abertas em dias de chuva a gente precisa fechá-las é, a gente sempre avisa o cliente que a do box ele pode esquecer aberta pode, que não tem problema mas a do lavabo ele tem que sempre lembrar de fechar a clarabóia então isso a gente sempre uma coisa que eu até vou falar sobre a entrega técnica isso é importante que o cliente vá com um pouco de tempo no dia da locação porque é feito assinatura do contrato como já falei no vídeo anterior o cliente vai tomar um café vai conhecer a nossa fábrica é aí depois ele vai fazer o checklist do carro vai dizer o que ele não quer levar ou se ele quer levar ele leva tudo que tem o carro muitos clientes deixam alguns itens que falam isso aqui é supérfluo eu não vou precisar vou precisar de mais espaço de bagagem sem problema e depois o Marcelo que também trabalha com a gente lá na Trelemar ele é responsável pelas entregas técnicas uma entrega técnica de um carro desse leva em média uma hora e meia talvez até um pouco mais só que a ideia nossa é que o cliente saia sem nenhuma dúvida no momento da locação depois o Marcelo vai deixar o telefone dele o whatsapp pessoal dele para que se o cliente tiver qualquer dúvida durante a viagem ele entrar em contato fazer perguntas ou relatar problemas a gente está 24 horas no ar mas independente disso vocês fornecem um manual que fica dentro do carro todos os carros tem um manual explicativo mas eu acho que melhor do que o manual mesmo é a entrega técnica sim o manual ele vem a complementar porque as vezes a pessoa esquece alguma coisa mas todos os carros tem manual ainda antes que a gente chegue onde você está eu gostaria que você mencionasse o que vamos ter aqui então aqui esse aqui é um porta condimento que ele ocupa ele ocupa um espaço dessa parede é da parede daquele nichinho ali entendeu entendi esse porta condimento é virado aqui para a parte da da cozinha então são três porta condimentos eu vou abrir você vai mostrar o fundo dele aqui depois você mostra a frente perfeito mas são três porta condimentos separados enorme o espaço o que cabe de coisa aqui é muito grande bom agora vamos demonstrar para o outro lado um armário acima da geladeira o que é esse equipamento aqui do meio primeiro esse equipamento no meio é um um home theater um DVD theater na verdade que vai comandar aquela TV ali em cima da porta certo em cima desse equipamento a gente tem o microondas que vai funcionar tanto na rede de energia quanto no inversor ah o inversor tem capacidade tem capacidade tá então aqui nesse veículo todos os equipamentos funcionam pelo inversor só o ar condicionado que não vai funcionar tá então microondas as TVs o refrigerador todos eles podem funcionar tanto pela rede quanto pela inversor então aqui a gente tem micro o DVD né o home theater e aqui a gente tem uma geladeira de 240 litros deixa eu ver se eu tô falando besteira pelo tamanho é pelo tamanho é mas enfim ela tá em torno uma geladeira grande isso 280 litros né essa é 280 isso perfeito tá com um freezerzinho então é uma geladeira maior que a dos furgões não tem mais espaço não a gente não pode nem aqui não desmerecendo os furgões por favor é um outro segmento né aqui a pessoa que quer viajar com a família com conforto está alugando o motorhome apropriado né exatamente bom agora vamos à cozinha então aqui a gente tem um armário aqui um armário sobre o exaustor tá tem um exaustor aqui é fischer que também vai funcionar pelo inversor ou pela rede aqui tá todos os itens que vão fazem parte da locação os tapwares é pratos maiores aqui a gente tem jogo de prato fundo prato raso tá ok mais potinhos de cozinha tá aí a gente tem aqui na cozinha a torneira da pia e eu tenho mais uma torneirinha aqui que é pra água mineral tá tem um tem um galãozinho um galão de 20 litros de água mineral no bagageiro que acompanha também aí aqui a gente tem o valeiro que a gente na verdade o fogão ele vai protegido com uma tampa né se quiser não leva essa tampa aqui mas a tampa é legal porque você acaba podendo colocar alguns itens aqui que no antiderrapante podem viajar sem nenhum problema né exatamente ou no dia a dia se não tá usando fogão você acaba ganhando mais espaço em cima da pia e ainda tem é importante ressaltar uma área seca aqui ó pra utilização e o fogão ele tá afastado da parede exatamente e tem essa pastilha resinada né pra dar uma segurança aí também e pra dar um muito bacana aí aqui embaixo do armário a gente tem mais os itens de cozinha que fazem parte da montagem tá é bastante coisa a gente pensou temos panela temos até uma cafeteira cafeteira ó escritura de macarrão tábua de carne ok cafeteira é bule o a garrafa térmica que a gente tá usando hoje pro nosso cafezinho aqui né panela de pressão enfim a lixeirinha em cima aqui esponja ó quer dizer você consegue locar e sair viajando tranquilamente exatamente aqui a gente tem uma mesinha de apoio né ah além da área seca ainda tem a mesinha de apoio e aqui as gavetas com os itens de cozinha também olha aí perfeito pra seis pessoas certo aí aqui pano e prato ó e mais itens de cozinha colheres grandes conchas até um ralador ralador saleiro até fósforo até fósforo hum olha o detalhe inclusive acompanha sim só que faz outro parte vejam só temos xícaras e taças que fazem parte da locação aqui daí na parte do sofá eu vou mostrar mais uma gaveta que a gente tá com alguns itens da nossa claro material de exposição então a gente tem outro aqui também tá tapetinhos os tapetinhos fazem parte também tá os tapetes a gente já não colocou agora porque pela exposição aqui até agora nesse momento eu gostaria que você me falasse com relação ao piso ele tá coberto com plástico ele tá com plástico só pra locação aqui mas ele depois ele vai ser retirado esse plástico aqui é um tapete de cor flex tá olha só autotráfico de fácil limpeza exatamente então quem locá-lo não vai ter essa preocupação é uma peça única não tem emenda então fica bem tranquilo aqui se derrubar alguma coisa e põe o tapetinho pra limpar o pé pra não precisar tá sujando e limpando toda hora o bacana é que também na parte da cozinha e falando aqui da mesa da dinete da dinete em cima que a gente tem armários bem grandes bem altos então com bastante espaço todos eles isso mesmo aqui são as cortinas de blackout que elas encaixam aqui na frente tá pra fechar o para-brisa e a gente tem uma outra que fecha aqui também ah então você tem duas opções duas opções eu posso fechar toda a frente do carro ou só a parte dividir a cabine com a parte da carroceria que a gente vai trazer certo bom e agora então nós devemos falar que aqui é uma dinete que faz uma cama semi-casal ah semi-casal é então aqui a gente tem uma cama com 1,85m por 1 metro perfeito então aqui seria uma cama pra duas pessoas um adulto e uma criança ou duas crianças né onde é que você tem o controle energético no caso que com relação as caixas esse motorhome ele tem os tem sim ah era lá que eu queria chegar aqui a gente tem um painel que mostra é a quantidade de água potável tá água servida e detrito tá com relação ao nivelamento o nivelamento é o padrão aquele manual vamos lá na traseira desse carro ele tem dois macaquinhos manuais que é pro carro não não balançar então agora a gente tá a gente tá reto então o que que acontece eu tenho eu tenho os niveladores manuais que você vai 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 ele não vai levantar o carro mas ele vai estabilizar o carro e na locação Nelly vão dois calços é pra cinco toneladas cada calço então esses calços você pode colocar eu agora a gente no evento colocou esses calços nas rodas do lado esquerdo então nós vamos poder demonstrar vamos poder mostrar lá fora pra deixar o carro reto então vão os calços e tem os estabilizadores traseiros tá ele não tem sapata hidráulica tá porque a gente achou que pra locação isso é uma coisa um pouco complicada pro pro cliente usar e encarecer é uma coisa cara e é uma coisa também que pode dar problema a gente quer evitar tá eu quero que você me fale sobre o equipamento que eu estou detectando aqui na câmera no teto ali vamos lá essa aqui é uma antena tá é uma antena amplificadora de sinal então hoje você não precisa mais girar a antena pra 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 pegar o sinal de tv então essa antena aqui ela tem as luzes que quanto mais luzes tem mais intensidade de sinal ela tem você regula essa intensidade de sinal aqui e você pode girar ela aqui dentro dela mesmo tá ó eu girei ela agora ela diminuiu um pouco o sinal tá vendo tá certo então o sinal pra cá tá melhor então eu não preciso girar fora fora do do veículo ela gira dentro do próprio equipamento que tá em cima do teto ok nós falamos nós falamos e a antena funciona para as duas tvs tanto para a antena dianteira perfeito nós falamos da dinete o manuseio muito fácil aqui para reclinar a mesa né aquele manuseio que você só levanta tá aqui tiro do trilho e encaixo no batente ali ó e completo as almofadas aqui tá lá olha aí lá o suporte bem simples mesmo vamos falar um pouco da cama acima da cabine tá eu queria mostrar uma outra coisa antes da cama então eu vou girar vou mostrar esse lado aqui ó tô chegando lá ok vamos lá ali a gente tem os controles da tv dianteira e do home theater aqui da sala e controle do ar-condicionado e a gente tem ali um painel solar tá vendo um controle do painel solar Nelly esse veículo tem três placas solares de 150 watts então ele tem 450 watts de sistema solar ele tem um controlador especial que aumenta potencializa o carregamento solar tá esse controlador tá mandando carga pra bateria auxiliar esse carro tem uma bateria auxiliar de 240 amperes tá uma bateria só auxiliar que tá sempre sendo carregada pelo sistema solar tá e pro cliente é parar por exemplo num lugar à noite pra dormir depende vai ser vai depender do que ele usar aqui dentro mas eu acredito que vai dar uma autonomia de mais de 10 horas pra ele à noite ficar com esse carro parado usando os equipamentos do inversor aí no outro dia quando ele estiver andando o alternador ele vai estar carregando a bateria e as placas solares também perfeito então dependendo do cliente ele pode ficar até dois três dias talvez usando só a bateria do carro mas isso eu digo bem claro vai depender do teu consumo se você vai consumir muita coisa o ideal é viajar parar num camping pegar energia e daí seguir seguir viagem depois pra outro lugar que tenha a possibilidade de conectar perfeito agora sim eu gostaria que você falasse do tamanho da cama que eu tô pegando aqui que é a cama acima da cabine essa cama aqui ela também tem um metro e trinta na verdade ela tem um espaço mais pra frente do carro mas o colchão tem um metro e trinta um metro e trinta por dois metros mas ele tem mais espaço nas duas laterais então no final ele dá quase um metro e cinquenta por dois e vinte tá agora que eu peguei ok ali você poderia até botar uma almofada alguma coisa exato se você botar uma almofada lá no canto você ganha mais espaço da cama você viu que tem essa grade aqui exato essa grade aqui ela é uma escada e é uma grade ao mesmo tempo então se uma criança for dormir aqui você coloca a grade aqui em cima se você quiser usar ela como escada você vai retirar daqui remove com facilidade e coloca com facilidade entendeu? certo então ela é uma escada e grade aí a pessoa que tá dormindo aqui em cima também depois que se acomodou aqui ela pode fechar isolar aqui aí eu tenho que tirar a escada mas eu posso isolar aqui e ela encosta a escada em algum lugar para quando ela precisar descer isso para quando ela precisar descer aí vai viajar essa escada pode viajar também solta aqui em cima se quiser claro vai depender de quantos usuários exatamente e daí aqui é importante também ressaltar que se você não tá usando a cama você pode erguer aqui ó e como é que suporta para facilitar ele tem os pistões aqui ó vou ter que chegar lá no cantinho olha lá ó na verdade você só faz o movimento de erguer exatamente o suporte e o próprio colchão então você acaba liberando a entrada para a cabine o acesso aqui e também deixando o carro maior né é vamos supor que viajem quatro pessoas veja o espaço que ainda você tem aqui ó e porque ele poderia ser usado para acomodar alguma coisa ele recebe peso olha ele recebe peso porque ele tá recebendo a cama você poderia colocar alguma coisa aqui sem problemas ok mas aí você acha que se você fosse carregar alguma coisa botaria em cima né é colocaria em cima da cama não sabe por que que eu falei isso porque nós não chegamos num detalhe importante essa cabine ela tem um banco de uso que forma a área social sim que é a poltrona do passageiro que a gente girou ela agora isso para trás mas quando você tá viajando lógico você vai girar ela para frente do carro só essa poltrona do passageiro gira a do motorista não gira até porque não teria o porquê ela girar com o sofá cama fixo aqui né perfeito o painel é o da do próprio carro exatamente a gente coloca alguns avisos né para o cliente retirar a chave de ignição porque se deixar a chave de ignição ela acaba consumindo a bateria pode ficar sem bateria e acender os faróis durante a viagem né então alguns avisos que a gente dá para o cliente e isso tudo é uma explicação técnica Nelly o Marcelo comenta sobre o carro sobre a dirigibilidade da Sprinter né sobre o que ele tem que respeitar como ele tem que andar esse carro tem o sistema ISP que é o controle de tração é é controle de frenagem que é a UBS é controle de estabilidade então ele tem muita tecnologia embarcada então isso tudo a gente na entrega técnica acaba explicando para o cliente como ele vai fazer uma viagem prazerosa sem risco né respeitando os limites de velocidade e sabendo usufruir o melhor que o carro lhe oferece logicamente inclusive vocês explicam conforme como que você coloca o banco na posição de área social e de viagem né com certeza ano passado eu lembro que quando nós fizemos o vídeo você havia mencionado que se fossem clientes de outros estados havia possibilidade de transfer isso ainda continua? então o que a gente o que a gente fala para o cliente hoje eu não consigo mais buscar o cliente no aeroporto pelo até o problema de a gente ter que ter que tirar uma pessoa lá da empresa para ir buscar o cliente às vezes tem uma entrega no mesmo uma entrega de manhã uma tarde o que a gente faz? se o cliente for via rodoviário ou aeroporto a gente fala para o cliente pega um Uber lá vem até a nossa empresa a gente reembolsa o cliente perfeito e se o cliente vai com o automóvel dele dentro da Trelemara a gente tem já um espaço coberto para guardar o carro do cliente que excelente isso é muito bom então antes que a gente conclua essa parte interior eu gostaria que você fizesse as considerações daquilo que não falamos ainda bom, vamos lá ah, eu só não mencionei ali que a gente tem um ventilador também lá na frente deixa eu ir lá que é para essa cama superior aqui também para auxiliar quando o cliente está parando um lugar que não tem energia ele tem o climatizador lá no quarto o ventiladorzinho aqui na frente o sistema de janelas é o mesmo né Nelly em todo o carro as laterais eu acho que a gente falou na parte interna a gente falou tudo ah, eu mostrei aqui vamos lá então deixa os nichos aqui isso, deixa eu me posicionar aqui na cabine de costa ó então eu vou te mostrar os nichos que é um sistema de dispensa olhem ali além de todos os armários que a gente mostrou ele tem aquelas três gavetas que são dispensas são nichos onde você pode guardar alimentos eu sempre digo isso vai a critério do usuário né cada um guarda onde e como achar melhor exatamente eu acho que aqui dentro a gente acabou mostrando tudo bom a porta de entrada a gente tem um sistema com mosquiteiro também ó então você pode abrir a porta abrir a porta lá fora né e deixar ah sim você deixa só o mosquiteiro o mosquiteiro exato já vamos falar que pra acessar são dois degraus interiores e a gente tem mais uma escada elétrica também como temos nos furgões né o mesmo sistema de escada elétrica e onde é que está o botãozinho aqui o botãozinho está aqui embaixo na entrada ó nele tá vendo embaixo dessa caixa que é o transformador tá então eu tenho todo o painel de comando do carro também com as identificações exatamente tira por favor por favor obrigada ah eu lembrei de mais uma coisa antes de nós encerrarmos essa etapa no ano passado você havia falado que haviam datas para locações esse ano mantém-se de segunda a sexta a gente continua a gente continua a gente continua fazendo as locações de segunda a sexta-feira então a gente não faz entregas e nem devoluções nos finais de semana devido ao que eu já comentei contigo que envolve muito profissional e seria bem mais caro e seria mais caro então a gente facilita o preço em função disso então porque durante a semana a gente tem todo o pessoal do escritório o pessoal da limpeza porque eu tenho lá a moça que faz a limpeza interna tem o rapaz que faz a limpeza externa tenho a oficina trabalhando tem o Marcelo que faz a entrega técnica tem a Cris que faz o contrato que faz o checklist e eu que estou lá para atender o cliente então isso é praticamente impossível você manter essa estrutura toda no final de semana então as entregas e devoluções são feitas de segunda e sexta-feira ok podemos encerrar a parte interior? acredito que aqui está tudo certo, né? está certo, obrigada por enquanto obrigado nós vamos começar a demonstrar o exterior desse modelo Guaratuba o Marcos está se aproximando a gente está meio que desviando aqui porque deu um pancadão está terminando a chuva então vai ficar um pouquinho limitado mas eu gostaria que você começasse me falando do porquê é do 690S vamos lá por favor você poderia ir até a frente? posso, claro obrigada vamos lá 690 é o modelo do veículo que a motortreira fabrica então é o modelo da carroceria que é 6,90 metros de comprimento e a marca da motortreira Guaratuba em homenagem a uma praia do nosso litoral de o do Paraná do Paraná exatamente pelo nome do veículo a cabine que é a cabine padrão da Mercedes exatamente e a carroceria é muito importante nós referirmos essa carroceria toda pela motortreira exatamente perfeito perfeito a porta de entrada aqui que agora está fechada nós já havíamos demonstrado ela pelo interior ok se tivermos só só a tela temos uma iluminação em LED lá acima da porta e na lateral embaixo do toldo o manuseio do toldo é aqui no caso manual então é fácil é leve em função até das aças que são em nós você pode manusear até sozinho abaixa uma abaixa a outra e você aqui consegue mexer todo ele manualmente perfeito é inox o toldo tem fechamento total que acompanha na locação frente então fecha totalmente ele cria mais um outro espaço outro ambiente externo perfeito até porque nós temos uma cozinha externa temos uma cozinha externa exatamente vamos lá o fogão duas bocas pia tá mais um armário a gavetinha desculpa essa pia embutida nesse bagageiro a gente tem um outro bagageiro aqui que é onde fica o cabo de energia e o conversor ok cabo de energia com um um tecnomaster é o modelo completo né eu sempre recomendando e lembrando que essa cozinha só quando se está acampado em condições de viagem ela precisa ser recolhida tanto é que olha lá e tem uma asse que segura a porta né quando a cozinha externa está em uso aqui seria da geladeira exatamente tem ventilação do refrigerador aí esse jogo de cadeira e mesa não faz parte do carro a gente só está se prevendo mas o carro tem mesa externa mesas e cadeiras que estão nesse bagageiro aqui vamos falar o que o carro tem na parte de campo ele tem uma mesa de seis lugares que está ali dentro daquela caixa ok seis banquetinhas ali é a caixa da churrasqueira que está aqui fora não tivemos tempo ainda de fazer o saco de curvinas vamos fazer um saquinho próprio para churrasqueira ali naquele outro no cinza cinza ali é a barraca do todo certo o fechamento no caso o fechamento do todo exatamente mangueira de água potável aqui dentro a gente tem a mangueira para água servida desculpa aqui para o detrito a mangueira do detrito e aqui para água servida dentro do pneu estepe e já falamos que o estepe está na garagem aqui no baú aqui vai o balde com panos de limpeza aqui o adaptador para saída de água servida para botar a mangueira de água servida e no mesmo local sai o detrito só tem diferença na válvula exatamente a válvula o acionamento é independente para cada uma delas mas a saída é a mesma para água servida e para detrito perfeito então até aqui são parênteses naturalmente que vocês explicam isso mas é muito importante saber onde vai botar o dedo lá no botão exatamente fica atrás atrás da poltrona do motorista se tiver a oportunidade de mostrar depois os dois acionamentos eu queria mostrar mais um detalhe aqui vai uma caixa de ferramenta completa a gente espera que o cliente não precise usar mas está aqui cambão para as viagens do Mercosul que é obrigatório passoura rodo escada externa para usar para prender o todo aqui mais uma uma fazinha uma fazinha com passourinha rodinha aqui exatamente e aqui a gente tem mais as bombas d'água a gente tem a bomba principal e temos a bomba reserva então se o cliente tiver algum problema na viagem ele desliga o sistema principal e liga a bomba reserva ok aqui tem mais alguns armários também está com espaço aqui o outro também lá tem mais um armário também lá em cima exatamente bastante espaço de bagageiro ah eu queria mostrar uma outra coisa aqui onde você está pisando agora tanto essa lona quanto esse tapete fazem parte da locação e são guardados também ali aqui dentro do bagageiro exatamente a churrasqueira que eu te falei que está montada ali já vou chegar lá ok e agora eu vi os niveladores exatamente a gente tem aqui o nivelador que é posicionamento manual aqui eu tenho tá para abrir para fechar ok bem fácil por sinal até uma mulher pode fazer não que mulher não faça coisas difíceis por favor mas a gente costuma no motorhome é muito interessante isso o extintor reserva são dois extintores tem na cabine e mais um aqui atrás também agora vamos para o outro lado vamos vamos girar aqui para ir para a traseira inicialmente até porque eu quero pegar a identificação vamos começar lá isso é importante trelimar os telefones nós temos ali o site o e-mail importante falar também que todas as reservas atualmente são feitas via e-mail ou via telefone então para fazer a reserva tem que entrar em contato pelo whatsapp pelo telefone fixo ou por e-mail da Cris que é responsável por todas as reservas vai verificar as datas dos veículos e vai programar com o cliente perfeito 80 quilômetros aquilo que o Marcos falou quando nós estávamos lá no vídeo interno considerando que é um caminhão agora a gente vai dar uma ajeitada aqui para não pegar a chuva olhem só temos inclusive essa ainda é a que só lava é lava e centrifuga eu sou muito especialista em lavar roupa mas pelo que eu sei ela lava e centrifuga sabe por que que eu estou te perguntando porque agora a Electrolux lançou a que lava 3 quilos que é semelhante a essa porém ela seca 1 quilo mas essa ainda é o modelo padrão que é excelente por sinal eu sou usuária e posso depor nesse sentido aqui eu tenho um chuveiro externo esse chuveiro aqui é só água fria tá Nelly? só um lavar pé é um chuveirinho para uma duchinha aqui fora ok vamos lá aqui está trancado mas aqui é um botijão de gás P13 já vou abrir para você ver aqui a gente tem um bagageiro livre com água mineral que é onde vai e aqui eu vejo os tanques todos os tanques de água do carro capacidades isso vamos lá ele tem 460 litros de água potável 160 de água servida e 160 de detrito água potável eu abasteço por aqui tá que é uma tampinha com chave e aqui Nelly tem a parte elétrica que é inversor e bateria estacionária tá a gente colocou um sistema de interligação das baterias da mecânica e da casa manual tá porque a gente já teve alguns problemas com o sistema de relé com o cliente em viagem então a gente preferiu hoje trabalhar com o sistema manual então quando o cliente estiver em trânsito ele vai ligar essa chave faca aqui pra desligar e ligar exatamente a bateria da casa com a bateria da mecânica perfeito tá aí a gente tem a parte de os tanques que você tinha perguntado isso você consegue filmar aqui? acho que sim vamos lá aqui a gente tem peraí que eu vou tentar esvaziar a água servida vamos lá enquanto o Marco vai lá buscar a chave pra nós demonstrarmos aquele compartimento eu vou tentar gravar aqui pra gravar na verdade é difícil não que o acesso seja difícil tá lá esvaziar água servida e lá embaixo deixa eu ver se não vai pegar muito bem a água negra então cuidado com esses botões com essas alavancas que eu tô eles ficam atrás da polícia justamente pra não ter esse problema que a pessoa se ela sem querer viu que o Marco está observando eles já ficam atrás aqui do banco do motorista vou até filmar um pouco do motorhome agora aqui tô pegando o banco do motorista e onde eu chego inclusive você puxou um pouco o banco né exatamente e daqui eu consigo filmar melhor a de baixo esvazia os detritos que é sempre onde se deve ter mais cuidado porque se não dá sujeira dá meleca e agora sim eu queria mostrar mais um detalhe o pneu já tá no ok que acompanha tanto o pneu dianteiro quanto o traseiro que você falou que é pra 5 toneladas 5 toneladas exatamente então cada um desses então na verdade o carro no total nem pesa isso então tá tranquilo aí faltou só é mostrar o bagageiro do gás tem um P13 que vai cheio sempre beleza não há um reserva né se faltar no caminho o cliente repor como tudo como tudo ou mais mas é difícil numa viagem de 30 dias eu sei eu como usuária eu levo um ano pra gastar um botijão logicamente que eu cozinho pouco lá em cima aquilo é apenas o layout do motorhome essa beirada é uma barra de proteção na verdade não é muito resistente porque é um tubo de PVC mas é mais pra dar um acabamento pra compor mas ele também serve como proteção contra galhos alguma coisa que possa pegar nas placas solares e no sistema do ar condicional e eu queria apresentar pra você Nelly o Marcelo ah então eu gostaria que os dois viessem pra frente oi Marcelo um prazer tudo bem esse é o moço então que vai explicar todos os detalhes no caso da locação de um motorhome lá com a Trelemar é isso? isso eu faço toda a entrega técnica pro cliente e fico também de plantão caso haja alguma necessidade de um atendimento o cliente sai pra viagem e depois se houver alguma coisa ele me liga sim você vai dar o telefone ou o whatsapp pro cliente é o whatsapp exclusivo pro cliente onde ele vai poder ligar pra mim em 24 horas eu gostaria que os dois se posicionassem mais próximos do motorhome ou proquinho pra nós encerrarmos esse vídeo aqui tá mais escuro mas enfim foram dadas eu acho que as explicações e importante entre em contato com esses meninos com a pessoa responsável que vai atender o telefone ou o whatsapp ou o e-mail porque o vídeo ele sempre vai deixar alguma pergunta no ar mas como vocês viram nós temos pessoas extremamente atenciosas aqui e que estarão prontas pra responder meninos muito obrigada querem acrescentar alguma coisa? olha, eu quero agradecer a você pela oportunidade pelo vídeo vai ser bem esclarecedor pros nossos clientes e eu acho que a gente apresentou todos os detalhes do carro você falou alguma coisa como você falou o pessoal entra em contato com a gente a gente tá esperando lá na Trelemar pra atender todos da melhor maneira possível é grande Curitiba mas não é capital é campo largo é cidade metropolitana como quem vai pra Foz do Iguaçu perfeito então eu acho que podemos deixar a marca também com gostinho em breve teremos novidades aí você já me deixa curiosa mas eu gosto da curiosidade e da surpresa então a gente não fala agora obrigada obrigada e aí Obrigado.